Vai lá quem você prefere passar ou vai tentar? É arrochado isso tudo Segura aí Ei pai, porque aí você ia pegar a fita, conheço, se for Não, não vai estar com um bom, não vai ser? Não, não vai ficar com o que vai ficar com a fita? Não, não vai ficar com a fita, conheço? Não, não vai ficar com a fita, não vai ficar com a fita Lutas e pedido Começa só meio. Bruno, eu não tô dando cuidado. Eu não estou com você. Ele não pôde, eu te dou para o pilho. Vai sair da minha. E aí